Não ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Está sabendo que estes vídeos têm conteúdos bastante edificantes. Gostaria de ter um comentário e ter uma palavra tua sobre este tema. Primeiramente, é bastante importante. Sabemos que as crianças e as adolescentes são o futuro da maior. E acontecendo também as coisas, isso destrói o ciclo de uma pessoa, destrói o ciclo de uma menina, destrói o ciclo de uma pessoa. Então, eu sou contra este mesmo fato. E para melhoramento mesmo, acreditaria que é necessário haver palestras, principalmente para adolescentes, para ensinar. ensinar e também haver palestras no lado masculino, porque eu acredito que tenha acontecido, eu acredito que podem haver fatores que trazem o mesmo a acontecer. Um dos fatores, eu acredito que se alguém, uma menina, uma adolescente se veste indecentemente, ela está produzindo, está fazendo com que outros comecem a cobiçar para ela, para ele, o rapaz que cobiça a menina. E sabendo que não pôde ela em posse, tem aquela capacidade de usar força para fazer, para cometer o mesmo ato. Então, acredito que é uma necessidade de ouvir palestras, dando ensino aos adolescentes a terem mais cuidado, valorizar os seus mesmos corpos. e também palestras do lado dos rapazes em dar-me ensinamento, que eu acredito que é desumano fazer tamanha coisa, porque também temos irmãs, teremos mulheres e teremos filhas no futuro. E acredito que nenhum de nós gostaria que acontecesse o mesmo com nossas manias, nossas primas e coisas parecidas. Então, acredito que, como a Bíblia diz, que não faça o que não gostaria que te fizessem, que é o amor ao próximo. Então, acredito que é uma necessidade de ouvirem palestras para ensinar e orarmos também, porque acredito que tudo se baseia no lado espiritual. Acredito que pode ser que há um impulso também do maligno, porque Satanás arranja formas para impulsionar o homem a fazer o mal. Então, acredito que há também necessidade de orarmos a favor das nossas nações, das nossas adolescentes. e sempre que está ensinando, tem uma conversa com os adolescentes, porque eu vejo que nós africanos temos muita dificuldade de conversar com os adolescentes. Nós esperamos que nossos adolescentes ou as meninas aprendem fora pelas influências dos amigos, das amigas, da mídia. E se nós, os mais velhos, que vivemos com essa irmãs pessoas, não ensinarmos, o mundo lá fora vai ensinar de uma forma negativa. Então, acredito que é uma necessidade de nós sermos a base, o pilar, em casa, ensinarmos, para com que eles tenham estrutura. E também, estar aí na oração, para combater esse mesmo espírito de... Abuso sexual, né? Abuso sexual. Então, é tudo que tenho a dizer que nós devemos combater contra isso e, mais do que tudo, orarmos, porque há poder na oração. Então, uma igreja, uma nação que ora, tem a capacidade suficiente de avoid esse mesmo abuso sexual de menores ou de criancinhas e adolescentes. Então, abatando tudo. Obrigado. Não há abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Não há abuso sexual de crianças e adolescentes.